Olá a todos queridos inscritos aqui no canal, sou o professor Roberto Silva da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Primeiro lugar, um grande abraço a todos vocês, assim como nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário, temático, mensal e os membros do grupo Enquetes Teológicas com FTLB. Embora nós oferecemos outros cursos, mas geralmente nas introduções dos vídeos eu faço menção desses. Mas você quer saber mais? Nosso contato é o 11 970 98 42 32. Você pode saber mais sobre os nossos cursos, posso te enviar o catálogo e você ter acesso sobre todos os cursos que nós oferecemos já há 14 anos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, procure também mais temas aqui no canal, na parte de vídeos, na parte de playlists, que você terá muito conteúdo, ok? Queridos, hoje eu quero fazer um comunicado a respeito do nosso curso de exegese do Antigo Testamento e exegese do Novo Testamento, ok? O meu mestrado mestrado e ciências da religião pela UMESP, ele se inclinou à literatura e mundo bíblico. Então, é um mestrado em ciências da religião, propriamente na área da exegese, na área da exegese, no meu caso do Antigo Testamento. Então, eu trabalhei literatura deútero e zaianica, tanto no mestrado como no doutorado, mas em aspectos distintos a partir da metodologia exegética, sempre para as disciplinas, produções de monografia, colóquio de doutorado, dissertações e teses, ok? Dissertação e tese. Então, quero compartilhar a metodologia exegética com você. Eu quero te ensinar a fazer exegese. Muitas pessoas falam de exegese, extrair uma melhor compreensão do texto em detrimento da exegese, que é inserir a interpretação do leitor no texto, mas todas essas definições são simplórias, são simplistas e não denotam o que é realmente fazer uma exegese, que é um recurso hermenêutico de interpretação, pelo qual ele tem passos, procedimentos metodológicos. É isso que eu quero te ensinar. Ah, professor, mas e se eu ler um manual? Pode ser, mas é a mesma coisa. Às vezes, a pessoa compra um livro de grego e ele tem muita dificuldade capacidade de entender. Então, o professor, quando ele tem uma boa didática, ele pega lição por lição, passo por passo, trabalha de forma paulatina, explicando o conteúdo, a forma de se fazer, a prática por trás do texto. Então, vai muito da didática do docente, né? E isso aí, graças ao eterno, os alunos sempre elogiam a forma didática de passar o conhecimento. Eu costumo dizer que o professor, ele não precisa ficar demonstrando conhecimento para os alunos, porque o professor que já tem tantas, tem graduações, pós-graduações, ele não tem que provar mais nada para ninguém. O que ele tinha que provar, ele já provou nas bancas. Quando ele passou nas bancas de qualificações, de defesa, já provou o que tinha de provar, já apresentou, já foi criticado, já corrigiu, já foi aprovado, ele já provou o que tinha de provar, já provou o que tinha de provar. Então, se ele leciona em uma linguagem muito técnica para demonstrar que ele sabe, para demonstrar conhecimento, educando os discentes, eles têm uma certa dificuldade de assimilar o conteúdo da aprendizagem, ok? Então, nós temos um método especial para trabalhar com exegese bíblica. Então, o nosso curso de exegese bíblica é um curso de um ano. Um ano fazendo exegese do Antigo Testamento, um ano fazendo exegese do Novo Testamento. Então, o curso, ele gira em torno da metodologia exegética, ou seja, o aluno vai saber o que é uma perícope, como identificar uma perícope, e eu percebo que alguns alunos, eles acham que perícope é versículo bíblico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é importante ressaltar que exegese não interpreta a Bíblia versículo por versículo. A exegese interpreta a Bíblia ou texto que ela propõe interpretar perícope por perícope. Então, nós vamos explicar o que é uma perícope e ajudar este aluno a saber identificar uma perícope, a identificar também dentro do aspecto da delimitação, a identificar a perícope anterior, a perícope posterior, e assim sucessivamente. Então, a análise da perícope, a tradução literal da perícope, é o primeiro passo para fazer exegese. Logo, eu só dou o curso de exegese do Antigo Testamento para quem sabe hebraico, porque não dá para fazer exegese se não sabe hebraico. Ah, professor, eu não sei hebraico. Então, você vai começar pelo hebraico. Vai fazer um ano de hebraico, para depois fazer um ano de exegese do Antigo Testamento. Aí, sim, vou trabalhar os referenciais teóricos, os autores, vou te ajudar a construir os passos metodológicos. E para o grego, exemplo, a exegese do Novo Testamento tem que saber grego. Se não saber grego, não dá para fazer exegese do Novo Testamento. Então, sabe grego, a gente faz o curso de exegese do Novo Testamento um ano, trabalhando também o processo metodológico, e eu vou te ensinar a fazer a exegese na prática. Não sabe grego, um ano de grego, depois um ano, depois um ano de exegese, ok? Além da perícope, a exegese tem vários recursos, a crítica textual, aí é importante realmente saber tanto grego e hebraico para ajudar na interpretação do aparato crítico, e como você fazer a crítica textual, que não é só análise das versões, tem todo um mundo para se utilizar na crítica textual, de suma importância, ok? Depois, a estruturação, a coesão interna, então tem vários aspectos, ok? Para se fazer, no que se refere a metodologia exegética, aprender não somente as terminologias, mas na prática, como fazer. Então, você quer fazer parte do nosso curso de exegese bíblica presencial e à distância? Agora, muito mais à distância, com ambiente virtual, aulas gravadas, material, uma aula por semana virtual, tudo muito bem organizado, a dinâmica do nosso EAD é igual presencial, porque é muito bem organizado, com as aulas, os acompanhamentos, então vocês não podem ficar de fora. Valor 120 reais por mês, um ano de curso, exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento. Professor, mas não é muito tempo? Não, eu fiz dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado fazendo exegese, faço exegese até hoje, ou seja, é o tempo mínimo para que possamos te formar, para que você possa fazer com eficiência o trabalho, e a prática vai te levar cada vez mais a aperfeiçoar a questão de você fazer exegese, ok? Então, fica aí o recado, curso de exegese do Antigo Testamento, curso de exegese do Novo Testamento, professor Roberto Silva, o contato é o 11 970 98 42 32. Assim, finalizamos o nosso comunicado, shalom e que o Eterno te abençoe.